O João tem a AMI, que é a atrofia muscular espinal, e ela é do tipo 1. O que tu lê da literatura é do tipo 1, que é uma doença degenerativa, genética, letal, e o paciente falece nos primeiros dois anos de vida, ninguém consegue explicar ao certo. Então esse paciente tem uma fraqueza muscular generalizada. A parte cognitiva é preservada, a parte pela mecânica respiratória, a parte interna, de pulmão, ela é normal. Só que pela parte muscular ele tem diversas alterações, né? Então o paciente é extremamente fraco. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, como vocês viram aí no começo do vídeo, a gente vai contar um pouco da história do João e do Miguel. Vocês viram aí a doença que eles têm, gente, que é uma doença muito grave, mas tem tratamento, meus amores, e por isso a gente veio aqui pedir a ajuda de vocês. O tratamento deles é muito caro e só tem lá nos Estados Unidos. Meus amores, o que a gente quer pedir é a união. Vamos se reunir, a gente e vocês. Meus amores, se 40 mil pessoas, se 40 mil pessoas da nossa família aqui, da família Jeito Louco de Ser, der 10 reais, cada um der 10 reais, dá 400 mil reais e a gente vai poder ajudar eles, já ajuda muito eles, entendeu? E o que eu quero falar pra vocês, meus amores, aquilo que você der com coração, de coração, Deus tá vendo, entendeu? Você tá dando 10 reais pra eles e Deus vai abençoar tanto a vida de vocês, vai ajudar tanto vocês, vocês não têm noção. Então, vai deixar aqui na descrição abaixo o link do canal deles, nesse canal eles tão explicando tudo a doença, tão explicando a vida deles, entendeu? E eu quero que vocês cheguem lá, gente, e compartilhem, vão ter contato com outros youtubers, começam a comentar lá, entendeu? Pra outros youtubers, tá conhecendo a história deles e tá podendo compartilhar também. Podendo ajudar, entendeu? Meus amores, vamos fazer a nossa parte e a gente vai tá ajudando a salvar duas vidas, duas vidas preciosas, entendeu? Preciosinho. Eles não têm culpa dessa maldita, dessa doença, entendeu? Então, gente, vamos lá, gente, e vamos se unir e a gente confia primeiramente em Deus, que Deus é fiel e a gente confia em vocês. A gente vai se reunir, vocês vão se reunir e vamos lá, vamos lá no canal deles, gente, ir lá, compartilha, vai tá aqui na descrição o número da conta deles, entendeu? Vamos lá, escreve, vim pela família Jeito Louco de Ser, Deus é fiel. Então é isso, meus amores, a gente conta com a ajuda de cada um de vocês e quem não puder ajudar com uma quantia em dinheiro, vamos ajudar a compartilhar a história deles, tá bom? E agora, então, bora pro nosso dia. Bora pro vídeo. Meus amores, olha só isso. O Reginaldo, ele tá parecendo uma criança, junto com a Laurinha brincando nos brinquedos. A gente, todo dia, assim, de manhã, quase todo dia, na parte da manhã, o Reginaldo vai sair com a Laurinha, lá na frente de casa, pra dar uma volta, pra dar uma passeada, pra ela se distrair um pouco, pra ela tá brincando um pouco. Só que hoje a gente decidiu fazer uma coisa diferente, a gente falou, amor, vamos procurar um parquinho pra Laurinha poder brincar, sabe, nos brinquedos, no escorregador. E a gente veio aqui na beira mar de São José, gente, olha só que lugar lindo, ó. É na beira mar de São José, aí tem um parquinho muito legal aqui, ó, muito bonito, ó. Muito bem feito. E aí o Reginaldo, gente, tá todo, todo brincando com a Laurinha. A Laurinha tá mais ainda, gente, olha isso. Ela tá amando os brinquedos. Vamos ver a bebê descendo? Olha a alegria dela. Você vai descer? Você vai descer junto com ela. Eu tô falando pra vocês, porque ela tá mais criança que a Laurinha, vamos ver. Essa eu quero ver, essa eu vou assistir de calar hoje. Ai, filho, seu pai é doido. De novo, gente, de novo. Dá tchau, mamãe. Dá tchau, filha. Dá tchau. Olha a felicidade. Vamos nesse aqui? Vai, Ana. Eu também? Ai, meu Deus, gente, olha isso. Não. Vou analisar o nosso tamanho do dia. Meus amores, tá tão divertido aqui A gente nunca tinha vindo aqui nesse parque Tá muito legal A gente vai tentar vir toda semana, né amor? Pra ela se divertir Até a gente acaba se divertindo também Vamos ver, aí esse aí ela pode ir sozinha Um Dois Que gostoso Mamãe Você não cabe nesse daí? Chico Cheio E o legal, gente, é que esse parque é tão bem cuidado Você vê a preservação Dos brinquedos É raro ver isso, né amor? Aqui tá tão bem cuidadinho, tão bonitinho Olha só que legal O espaço Vê se eu aguento com isso, gente O Reginaldo Incentivou a Laurinha a brincar Na terra Da anticorpos, Reginaldo Não, na boca não Da anticorpos Mas suja bem a roupa, né filha? Mamãe lava, né? Mamãe lava, né amor? Pode brincar assim Pode brincar Mamãe lava sua roupa Deixa a mãe ver suas mãozinhas Olha que delícia, gente Olha Dá pro papai Ela tá toda velhinha Dá pro papai Põe pro papai Põe 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 na mão do pai Põe na mão do pai, filha Isso Enche a mão do pai Enche a mão do minha Enche a mão assim Enche, enche O tanto Enche a mão do pai Meus amores Chegamos em casa Quase agora E aí eu vim aqui Preparar o almoço Sabe aquele momento, gente Que você abre a sua geladeira E tá precisando Aquela faxina, gente É a situação da minha geladeira Hoje Eu não vou nem mostrar pra vocês Pra vocês não se assustarem Tá bom? Eu vou dizer pra vocês Que eu preciso fazer aquela limpeza Organizar as coisas no lugar Essa semana eu fui no mercado E eu coloquei as coisas Tudo aqui em cima Sem arrumar na prateleira Certo? Sem dar aquela organizada, gente Porque eu gosto de deixar A geladeira bem organizada Então hoje Eu vou fazer aquela faxininha De leve, né Na geladeira Pra eu poder colocar Os meus alimentos Tudo no lugar Na ordem que eu gosto de deixar E vocês vão acompanhar Todinho E depois eu vou mostrar pra vocês Como que eu organizo A minha geladeira Pra vocês entenderem Como que eu me organizo Aqui com a minha geladeira Tá bom? Tchau Tchau Amores Vou mostrar pra vocês O que que tem na minha geladeira E como que eu organizo Tudo que tem dentro Da minha geladeira Olha só Eu acabei de fazer Um faxinão aqui, gente Porque eu tava precisando E eu organizei Todos os meus alimentos De novo na prateleira Porque como eu disse pra vocês Do jeito que eu comprei Eu coloquei com sacole Tudo na geladeira E eu precisava Lavar as frutas Porque eu gosto sempre De guardar assim Tudo lavadinho Tudo bonitinho Então eu vou começar aqui, gente Por cima Que é o meu freezer Ó Não tem muito o que mostrar, gente Aqui tem misturas Tem frango Tem filé de peixe Tem feijão, gente Tudo que é de mistura Que vai congelado Tá tudo aqui na parte de cima Tá? Aqui É a minha segunda prateleira Essa parte É aquela parte Que sempre fica mais fria Mais gelada Então aqui eu tenho Massa de pastel E aqui eu tenho Uma vasilha Com presunto e mussarela Tá? Pra quando eu quiser Fazer o pastel Por enquanto Só tem isso Aqui em cima Aqui, gente É a minha primeira prateleira Aqui eu gosto De colocar As coisas expostas Que é as coisas Que a gente mais usa Que a gente tem mais acesso Por exemplo As frutas, gente Porque as frutas A gente sempre pega Toda hora pra Laurinha Principalmente na parte da manhã Então eu coloco aqui Já todas lavadas E bem organizadas Pro Reginaldo Até mesmo Quando eu falar Pra ele pegar Alguma fruta pra Laurinha Ele já sabe onde tá Ele já sabe pegar Tudo direitinho Então eu coloco aqui Banana, uva, maçã Aqui tem morango Porque ela ama morango Estão todos lavadinhos Também tudo limpinho já Ali, gente No fundo tem Uma jarra de água E tem uma jarra de suco E aqui fica Os nossos iogurtes E danone Tá bom? Aqui, ó Na segunda prateleira Eu tenho Uma vasilhinha Com pêssego em caldas Eu gosto muito Desse pêssego em caldas Essa vasilha aqui, gente Do fundo Ela tem Cebola Alho E pimentão Que é porque Eu coloco ali dentro Quando eu já Quando a cebola Já tá partida, sabe? E pra não dar cheiro Dentro da geladeira Eu coloco dentro De um taporzinho Aí eu tenho aqui A margarina no fundo Margarina da Qualy E um requeijão Que é pra gente Tomar café da manhã Eu coloco aqui no meio Aquela vasilhinha ali, gente Eu tenho pão de queijo Que tá ali dentro também, tá? E aqui, ó Nessa parte Eu tenho Brócolis Isso aqui é brócolis Que eu sempre tenho Em casa Brócolis Aqui tem alface E aqui tem tomate Aí eu coloco tomate Assim também, ó Porque já estão lavados E eu uso muito tomate, gente Então eu sempre coloco aqui Já bem exposto Bem organizadinho Porque eu uso bastante Aqui na minha gaveta de verdura, gente Eu tenho cebola Tenho cenoura Tenho batata Alho E pimentão Gente, até fazer feira da semana Porque tem poucos legumes Mas aqui tem esses legumes ali Aqui na porta Eu tenho ovo Aqui já vem, gente Com pimenta Eu sou uma pessoa Que eu amo pimenta Eu estou maneirando agora Por causa da amamentação Mas aqui, ó Só pra vocês verem Que antes eu comia muita pimenta Então aqui tem três tipos de pimenta Aqui tem ketchup E maionese Aqui eu tenho Guaranaquat Tem Coca-Cola E tem a Coca-Cola Zero E tem o leite Que a gente usa, né Pra tomar café E, gente, eu quero deixar bem claro pra vocês Que tudo isso que eu mostrei pra vocês Que tem na minha geladeira É o que tem na minha geladeira No dia a dia mesmo Não é dia de despesa Não é nada Até vocês vão perceber Porque também não tem nada, né De extravagante Que tem na minha geladeira Então só tem aqui O que a gente come durante a semana E o que é de necessidade Como, por exemplo, as frutas, gente Porque, assim, ó Eu e o Reginaldo nunca deixam faltar fruta em casa Por conta da Laurinha, gente Quando ela, sou eu e ele A gente nem ligava Mas agora que tem uma criança em casa A gente preza bastante nisso A gente nunca deixa faltar E é sempre bom, assim Pela parte da manhã Mesmo que seu filho coma Alguma outra coisa Mas sempre dê uma fruta pra ele também Porque é muito bom, gente Assim E a Laurinha come fruta o dia inteiro O tempo todo Quando a gente quer dar uma coisa ali pra ela comer A gente tá ali dando uma fruta Por isso que a gente nunca deixa faltar Quando eu e o Reginaldo Vê que tá acabando as frutas A gente corre pro mercado E compra Já deixa ali Eu lavo tudo bonitinho Deixo tudo aqui na primeira prateleira Porque, gente É sempre bom Não deixar faltar fruta em casa, tá bom? E outra dica que eu quero dar pra vocês também Porque eu sei que a maioria das mulheres Que me assistem São dona de casa Como, por exemplo, o feijão Quando você cozinha o feijão na sua casa Que você cozinha ele fresquinho A dica que eu dou É você colocar eles em um tapoarzinho E você colocar no freezer Porque é muito mais fácil Pra você ir usando no dia a dia Não vai ter perigo de estragar o feijão De azedar o feijão Toda vez que você descongela o feijão É como se ele tivesse fresquinho na hora Fresquinho de novo, tá bom, gente? Essa é a dica que eu queria pra vocês Meus amores Eu queria estar aqui agradecendo A cada um de vocês Que me mandaram looks lá no meu Instagram Eu havia pedido pra vocês Em algum vídeo da semana passada Pra vocês estarem mandando look de bebê Pra mim estar me inspirando E montar um look pra Laurinha No nosso evento da premiação E aí o que acontece? Vocês me mandaram muitas fotos, gente De looks um mais lindo que o outro E eu quero estar agradecendo mesmo de coração A todos vocês que perderam aí um minutinho do seu dia Se preocuparam e lembraram de mim E foram lá me ajudar Tiraram um print dos looks Me mandaram no Instagram Muito obrigada a todos vocês que me ajudaram E aí o que eu fiz? Eu separei aqui alguns looks E vou estar mostrando pra vocês, ó Eu coloquei aqui no meu computador E eu vou estar mostrando pra vocês Pra vocês terem uma ideia dos looks Que vocês mesmos me mandaram Olha só, gente Esse aqui que lindo Que fofo Eu achei muito fofinho Só que o que acontece? Esse look, gente Eu gostei bastante Mas ele é dessas lojas importadas, sabe? Então ele não vai dar tempo de chegar Pra dar tempo de ir pro evento com essa roupa Mas eu gostei muito Tem essa daqui também, gente Que eu fiquei apaixonada mesmo Foi um dos que eu mais gostei, assim Que eu queria muito que a Laurinha fosse Com esse conjuntinho Mas infelizmente também é da loja, ó AliExpress Então é da loja da China Vai demorar aí uns 40 dias pra chegar Então não vai dar tempo da Laurinha com ele pro evento Aí esse aqui também eu achei muito fofo Mas eu não achei, assim Nenhuma loja específica pra comprar Talvez eu consiga me inspirar E tentar montar um look parecido, né? Quem sabe? Vamos ver Aí tem esse, gente Por quê? Eu gostei dessas ideias, assim De sobretudo Porque é mais fácil de montar E como lá em São Paulo vai estar muito frio, gente É época de frio É mês de frio, né? E vai ser à noite o evento Então eu quero levar a Laurinha bem confortável Bem agasalhada Por conta do frio E aí assim, ó O look com sobretudo Eu achei uma graça E até mais fácil de montar Porque eu consigo, tipo, achar um sobretudo com esse tom Depois uma leg, um tênis Ou uma botinha, tá vendo? É muito mais fácil Tem esse aqui também, ó Que eu achei uma graça Pra se inspirar também pra montar, ó É muito fofinho, ó Tem rosinha E tem um azul também Aí voltando para o tom de sobretudo aqui, ó Olha só que lindo é esse Um charme esse look Que seria o quê, gente? Uma leg preta, bota, sobretudo E um cachecol Olha só que lindo que fica É muito mais fácil também De eu poder me inspirar E achar pra comprar, né? E por último Esse outro sobretudo aqui também, ó Que é um sobretudo mais branco Com leg preta E um tênis Olha que tênis fofo No caso, eu trocaria por uma botinha, né? Eu quero muito que a Laurinha vá de botinha Porque eu acho muito mais fofinho Lembrando, gente Que a partir desses looks Que eu mostrei pra vocês Eu vou escolher os cinco melhores Que eu mais gostei Que eu mais fiquei apaixonada E eu vou Essa semana ainda que a gente vai entrar Eu vou lá nas lojas E eu vou em busca De comprar um look Me inspirando em um desses cinco E aí no final desse vídeo Que eu vou gravar Eu vou mostrar pra vocês Qual look que venceu E qual look que eu vou me inspirar de verdade Mas lembrando Que eu ainda tô bastante apaixonada Pelo sobretudo Que é muito mais fácil de montar Vai ficar muito mais confortável Muito mais quentinho Pra Laurinha ir no evento, tá bom? E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você não perder nenhuma notificação Siga a gente lá No nosso Instagram A gente tem que postar novidades lá A gente tá postando bastante stories lá Que eu sei que vocês gostam, tá bom? Super beijo pra vocês E até amanhã Frio pra você Vocês são tudo E aí Vocês são tudo